Olá! Prepare-se para a aventura! Esse é um prêmio do Zuma! Você só pode ganhá-lo com o Zuma no seu time! Esse é um prêmio do Marshall! Você só pode ganhar a prefeita Godway tá chamando! Aonde você quer ir? Estamos com tudo! Oh não! A galinheta fugiu de novo! Ajude a prefeita Godway a achá-la! Esse é um... Olha! É a galinheta! Fantasticão! Vamos devolver ela pra prefeita Godway! Obrigado, filhote! A prefeita Godway se sente melhor com a galinheta por perto! Continue, filhote! Só mais alguns petiscos pra ganhar seu prêmio! É isso aí! Espetacular! Espetacular! Chase! Skye! Skye! A Kate perdeu a gata dela, a Kali Consegue achar a Kali? Olha, é a Kali Ah, bom trabalho, filhote A Kate tá muito feliz agora que a Kali voltou Olha, você pode construir castelos de areia aqui Traga qualquer balde que achar pela praia Fantasticão! Uma ligação do Alex Você conseguiu, filhote! Você venceu! Tchau! 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 Tchau!